Bom dia, apreciados estudantes. Hoje vamos fazer a demonstração de como se faz a edição de uma gravura, no caso em preto e branco. Então, você já terá gravado, entalhado a sua matriz, previamente com as goivas ou canivete ou outro tipo de ferramentas e terá feito alguns testes para saber se está pronta. No caso, a matriz que tenho em mãos, ela já está pronta para ser impressa. Então, na hora de fazer a edição, o que a gente precisa? Bom, a gente sabe o tamanho da matriz, neste caso é uma matriz redonda. Então, eu vou precisar utilizar uma folha de papel, lembrem que eu falo sempre na palavra registro. Vocês vão ver que aqui estão marcados os cantos, que seriam as pontas do papel de impressão. E dentro dessa marcação está marcada a área onde eu quero colocar a matriz. Então, fiz a entalia matriz, está pronta para imprimir, preparo um registro, entinto a matriz, ela já está entintada, coloco no registro, vejam que eu já sujei meu dedo, belamente. Agora eu vou ter que limpar para não fazer, cometer erros. E vamos a imprimir o papel com um papel simples, que quase não absorve água. Então, lembrem, a gente já fez testes anteriores, nos quais a gente mostrou que um papel seco, seco, ele capta menos tinta do que um papel umedecido. Então, já de entrada, eu vou umedecer de leve este papel para fazer impressão manual com as minhas ferramentas. Lembrem, no caso, este papel, ele não pode ver muito água, portanto, eu apenas vou umedecer duas vezes, de cada lado. Ou seja, eu passo na folha inteira, em duas direções, e ele já está pronto, se eu for mostrar para vocês, aqui no abrilho de água. Quer dizer, ele está umedecido, mas umedecido na medida certa. Coloco no registro, onde eu calculava que era para ser feito, e coloco a mão e vamos imprimir. E eu vou pegar aquela folha, que já tinha comentado antes, dos blocos, que é de um papel muito acetinado. Se vocês, por acaso, encontrarem um papel, tipo, encerado, antigamente era muito utilizado, mas acho que é uma tecnologia obsoleta, infelizmente, mas ela protege o meio ambiente. A ideia seria, você vai colocar esse papel por cima, e a seguir, vai utilizar a ferramenta de impressão manual que você preferir. Vocês podem utilizar a tradicional colher de pau, podem utilizar uma colher de metal, mas eu gosto mesmo de imprimir com dobradeira de osso. Então, eu vou ficar esfregando. Lembre-se que eu coloquei o papel para proteger a folha de impressão que ela não pode ver a umedade, ou seja, a água, ela fica, ela fica, ela fica ruinzinha. Se, é... Se faltar tinta. Agora, eu estou vendo, aqui está faltando tinta. Eu estou olhando para a matriz e vejo que, que aqui eu teria que fazer uma ênfase, maior, maior força, ou seja, esfregar... Estava esfregando anteriormente de uma forma, estou esfregando agora de uma a outra forma. Mas, a tinta é... Opa, moveu agora, acho que não dá para mover mais. Mas, aos efeitos práticos, Nós aqui temos já a impressão, a primeira impressão da gravura da velha. Agora, o que quer dizer edição mesmo? Quer dizer, cópias quase idênticas da mesma matriz. Várias. Você estabelece o número. Por exemplo, aqui na UFIS, aos estudantes do curso presencial, nós solicitamos entre três e cinco. Mas, vocês podem fazer três. Não tem por que fazer mais. Ou, se decidirem fazer uma gravura utilitária, tipo, postal para o Dia das Mães, ou para o Natal, você pode fazer bem mais do que três ou cinco. Então, o que interessa na impressão? Todas as folhas que eu vou utilizar para imprimir, têm que ter sido cortadas previamente, e todas têm que ter o mesmo tamanho e o mesmo tipo de papel. eu não posso fazer uma impressão com papéis diferentes. tudo tem que ser o mesmo papel, a mesma gramatura. Voltando àquela história de que tem papéis que têm lados fáceis diferentes. Se faz de um lado que é áspero, tem que fazer todas pelo lado áspero. Se faz do lado liso, tem que fazer todas pelo lado liso. Então, para fazer, esta aqui eu vou colocar para secar e, enquanto isso, eu vou preparar a matriz para fazer a segunda impressão. lembrem, é apenas passar tinta na medida certa. Lembrem que em gravura, em gravura, em relevo particularmente, menos e mais, quer dizer que eu não posso passar muita tinta porque posso acabar estragando o resultado. Passei tinta, coloquei o registro, coloquei a imagem sobre o registro, pego a folha, umedeço a folha como a anterior, deixo cair, coloco mais uma vez o meu protetor da folha e, a seguir, eu vou imprimir. Agora, desta vez, só para modificar, eu vou mostrar uma coisa da qual eu tinha falado antes, numa das primeiras aulas. Isto aqui que eu tenho na minha mão é um Baren. É a prensa manual japonesa idealizada para se trabalhar com papel de pouca gramatura. Ela funciona, que é uma beleza, em papel de pouca gramatura. Em papel de mais gramatura, nem tanto. Mas, dá para ver que, no caso, o interessante é que o impressor japonês, quando imprime, ele imprime sentado no chão, mas em uma mesa muito baixa, que é quase como o que eu estou agora. Ele imprime não com a força da mão, mas com a força de todo o ombro sobre o papel. Então, o fato de trabalhar com tinta oleosa e de umedecer de leve ao papel, faz com que o papel grude sobre a tinta e ele não sai do lugar. Ou seja, a gente tem que manter a folha firmemente no lugar, mas os japoneses nem sequer sustentam a folha com a mão. Ela fica sozinha. e aqui a ideia seria um pouco mostrar para vocês que é possível fazer com várias ferramentas. Por exemplo, como este papel é um pouco encorpado, vocês terão visto que ficou um pouquinho mais claro que o anterior. então, era só para fazer a demonstração. A seguir, eu vou voltar a minha velha dobradeira de osso dar o acabamento. Está vendo que aqui melhorou a qualidade. Agora, voltando mais próximo à câmera, se vocês observam com atenção, verão que aqui está tudo muito nítido ok, ficou legal, mas aqui ficou uma imagem dupla, como se fosse um fantasminho. Isso quer dizer que a imagem movimentou-se um milímetro apenas. Quer dizer, a imagem ficou movida. Bom, aqui no ateliê de gravura, isso a gente já considera um erro de impressão. Essa, aos efeitos práticos de uma edição, vamos dizer que seria uma impressão errada, a gente teria que fazer mais uma. Então, o que que eu vou colocar para secar e vou fazer mais uma outra. Deixa eu ver, não sei se dá para, opa, aqui eu não sinalizei, é o meu, no caso, como que ia a velha, em que posição, elas teriam que estar assim, ou seja, este papel teria que ser assim porque são do mesmo tamanho, mas aqui ficou errada. mas aqui a matriz está pegando mais tinta, já ficou melhor, mas deu um pequeno erro de percurso. Vou fazer a terceira. Mais uma vez, entinta-se a matriz. Agora se carrega um pouco de tinta. então, mais uma vez, meço, deixo cair, e posso começar primeiro com este, que é muito leve, mas na realidade é este aqui. Vocês têm que lembrem que vocês terão de descobrir que ferramenta de impressão funciona melhor para vocês. Eu tenho sugerido o uso de hollymans, o uso de skate, o uso de lente de lupa, sem a estrutura da lupa, colher de pau, enfim, há inúmeros tipos de rolo de macarrão, que pode ser de madeira, pode ser de aço, pode ser de mármore. O rolo de macarrão é bacana, mas o importante é que a gente sempre tem que adquirir, basicamente seria uma espécie de terapia por intermedio da gravura. No caso, deixa eu ver se agora ficou como a primeira, ficou como a primeira sim, só que ficou com pouca tinta. então é bom que eu faça isto aqui mostrando os erros que costumam acontecer. Vejam bem, aqui não tremeu, mas ficou com menos tinta. Por quê? Porque os efeitos práticos eu fiz pouco tempo para agilizar a nossa aula de hoje, mas a ideia seria que se você vai querer este resultado de impressão, todas as suas impressões têm que ficar iguais. se você quiser este, você terá que passar um pouco mais de tinta e ficar mais tempo esfregando. Então, a ideia da reprodutibilidade da gravura em relevo ou da gravura em geral é sempre conseguir produzir exemplares idênticos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na prensa. Tinta Então, mais uma vez vamos ver a diferença entre uma gravura impressa manualmente, que a gente consegue controlar a quantidade de tinta, a forma de imprimir. Por exemplo, esta é uma aula, vamos dizer, básica de uma edição, mas um impressor, um gravador que quer fazer nuances consegue imprimir esta borda preta com boa intensidade e a imagem da velha pode ficar mais leve, fazendo menos pressão na hora de imprimir. Ou seja, ele sabe onde tem que fazer mais força ou menos força. Agora, quando a gente faz uma impressão, na prensa, o que acontece? Acontece que ganha força, ou seja, estão vendo que o preto ficou chapado, completamente chapado. Agora, neste caso, se vocês olharem atentamente, verão que a imagem tem uma imagem dupla, de aproximadamente um milímetro, um pouco mais, cinza, ao redor dela. Quer dizer que a folha de papel, mesmo tendo todo o cuidado do mundo, ela acabou se mexendo ao passar pela prensa. E passo a explicar o que acontece aqui. Aqui eu consigo que o papel não ande muito. Agora, nesta imagem aqui, eu não consigo controlar isso por uma razão muito simples. A matriz tem uma altura de aproximadamente um centímetro e meio. Então, quando você coloca a folha no registro e deixa cair, ela cai, mas depois se desloca um pouquinho. Geralmente, mesmo tendo todo o cuidado com um registro simples, a folha sempre acaba dando uma pequena mexida. Acho que, inclusive, já falei alguma coisa referente a esse ponto em uma das aulas passadas. Como a gente consegue fazer, sucanar este fato em uma edição de uma gravura em relevo, utilizando a prensa? Fabricando um registro que fique o papel, fique exatamente à mesma altura da matriz, e aí não há erro nenhum. Então, vamos continuar a editar. Vou tentar agora que não saia. Talvez eu tenha que diminuir a pressão da prensa para conseguir que ela não avance. Vejam que agora, desta vez, eu acabei fazendo um desenho da Avelha com uma seta indicando em que posição ela vai para que todas as imagens fiquem exatamente iguais. se a gente não fizer esse pequeno detalhe, a gente não consegue que as impressões sejam exatas. Mais uma vez, umedeço rapidamente o papel por ambas as faces. muito rapidamente. No caso, vejo qual... ele é um pouquinho mais comprido de uma direcção que a outra. Comprovo isso na hora de colocar. Deixo cair. Está vendo? Aqui levantou um pouco. Quando eu coloco a mão, ele se mexe um pouquinho. Então, agora é hora de tentar evitar esse desplaçamento. Eu vou sustentar o feltro por cima. E, como acho que estava com muita pressão, eu vou subir um milímetro a altura da calibração da prensa para evitar que o papel se escorregue durante a impressão. Às vezes, mesmo utilizando a prensa, vou fazer uma corrida dupla para conseguir que vocês visualizem melhor. Às vezes, mesmo na prensa, a gente tem necessidade de pegar a colher de pau ou a dobradeira de osso para dar um pouquinho mais de pressão em algum detalhe do trabalho. Então, no caso, eu não vou tirar o papel. Eu vou levantar o papel e vou comprovar que aqui faltou tinta. Onde está aqui meu mindinho. Aí, eu deixo a folha de impressão aqui e venho... faço um pouquinho de ênfase com... com outra ferramenta, mas caso estiver... que não pegou tinta, eu com muito cuidado com o rolo, passo tinta de novo. Esfrego e o erro desaparece. Então, vejam... Agora se ficou uma boa impressão. Deixe-me mostrar para vocês a impressão, a primeira impressão na prensa. Ou seja, é como a tinta e a... e a humectação do papel incide na impressão. Por exemplo, está vendo que esta tem muito mais contraste, o preto intenso e não se moveu. Não se mexeu o papel. Aqui, aconteceu pelo fato de estar excessivamente calibrada. Consequentemente, o papel acaba se desplaçando. Então, a impressão perfeita é esta. É agora que eu vou fazer a edição. Ou seja, o meu objetivo é que as outras fiquem igualzinhas a estas. Então, esta aqui fica como uma prova ou simplesmente como um trabalho que depois eu vou jogar fora ou vou mesmo até recortar e usar como colagem em um outro tipo de trabalho de artes. Vamos continuar imprimindo. Se umedece mais uma vez o papel, rapidinho. Lembrando que dependendo do tipo de papel é a forma que vocês umedecem. Se tem muita cola, tem que umedecer mais. Ou tem, inclusive, que molhar. e depois se enxugar. Tem papel que não pode ser nem umedecido. É o caso que a gente só faz de leve, de leve. Se molhar não, porque estraga. Tem um outro que eu utilizei antes que tampouco pode ser feito assim. E agora vamos imprimir. Mais uma vez. Todo cuidado é pouco na hora de baixar. Veja bem que eu estava apertando sobre a matriz para que ela não saísse do lugar. De um lado, do outro, mesma coisa. E agora eu vou passar a impressão do último e depois vou mostrar a todos para que vocês vejam que esses dois que eu já fiz estão quase idênticos. E espero que o terceiro e também esteja. Repassando, gente, a edição de uma gravura em relevo ou de uma gravura em geral é muito simples. A parte mais difícil é fazer o entalhe e fazer os testes de impressão. Uma vez feito isso, quando a gente já vai editar, trata-se apenas de um processo mecânico. Só que vocês têm que fazer isso com muita atenção, redoblada. Não dá para fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito não funciona. Então a ideia seria, a gente tem que tomar muito cuidado, mas ser um processo mecânico e simples. E você pode fazer várias vezes, tantas impressões quanto quiser. Lembrem que a gravura, desde o ponto de vista reprodutivo, a gente consegue... Desculpem aqui, o papel está travando na prensa. O único defeito que tem esta prensa é que o papel que a gente coloca para proteger o feltro, ele caminha. Enquanto a gente roda a prensa, o papel vai se deslocando de um lugar para outro. O feltro também. Então a gente tem que ficar atentos a esse detalhe. Agora eu vou colocar aqui, sobre a cama da prensa, as três gravuras feitas. Acho que dá para que vocês visualizem. Aqui temos uma edição de gravuras. Quer dizer que são todas na mesma direção da folha do papel, graças a este desenho que a gente tinha feito previamente sobre o registro. E basicamente o que vocês percebem é que a primeira impressão é que estão todas idênticas, todas iguais. Às vezes tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque trata-se de um processo manual, mesmo com o intermédio mediado pela máquina. Mas o interessante é que vocês consigam fazer uma edição, por exemplo, de três exemplares. Agora bem, quando eu falo de três exemplares idênticos, quer dizer que você não vai imprimir apenas três. Você vai ter que imprimir quatro, cinco, seis e descartar aqueles que deram errado. Então, uma sugestão muito prática. Quando você vai fazer edição, você pega um papel primeiro mais, de menor qualidade, tipo papel jornal, e faz os testes de impressão para ver se a matriz pega bem a tinta. Uma vez que a impressão no papel jornal fica legal, Então, a gente vai para o papel definitivo e faz a impressão, faz a edição. Espero que tenha tido uma visão de conjunto do que seria uma edição em preto e branco. Na próxima aula, faremos a edição de uma gravura colorida. Muito obrigado.